Olá, eu sou a Yolanda Ventura, boa tarde para você que acompanha o Amazonas Atual. Estamos aqui neste momento na Casa Civil, o bairro Compensa, para acompanhar a entrega de duas lanchas que o prefeito Arthur Neto realizará nesta tarde. Essas lanchas serão para o atendimento sócio-assistencial de famílias que moram em áreas ribeirinhas. O motor delas é Suzuki de 150 cilindradas, o que significa que ele tem uma bastante potência para atender o objetivo ao qual foi proposto. Neste caso, estamos aqui, o prefeito ainda não chegou, então logo mais retornaremos com maiores informações para vocês. Aqui atrás de nós temos uma das lanchas, como vocês podem ver, Marina Tauá. E para você que entrou agora na nossa live, elas serão para o atendimento sócio-assistencial às famílias que moram em áreas ribeirinhas. As lanchas irão atender famílias acompanhadas pelo CRAS Colônia, Antônio Aleixo e Compensa. Aproximadamente 50 comunidades serão beneficiadas. Além dos CRAS, as embarcações serão utilizadas pelo CRAS e pelos conselheiros tutelares da zona rural para o atendimento de ocorrências. Aqui você pode acompanhar, ver qual é o motor, a potência, são 150 cilindradas. E vai atender famílias em situação de vulnerabilidade que residem especificamente em áreas ribeirinhas aqui do Amazonas. Elas serão utilizadas no atendimento da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, CEMASD. Para você que está entrando em nossa live neste momento, essas são as duas lanchas que serão entregues hoje aqui na Casa Civil pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Elas irão ser utilizadas no atendimento da Secretaria Social de Direitos Humanos, CEMASD, para famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e que residem em áreas ribeirinhas. E elas serão utilizadas também por conselheiros tutelares da zona rural para o atendimento das ocorrências. A qualquer momento, nós retornaremos com maiores informações. Estamos esperando a chegada do prefeito Arthur Neto aqui na Casa Civil, bairro Compensa. Atual, cinco anos, o site de maior credibilidade do Amazonas. Atual, cinco anos, o site de maior credibilidade do Amazonas.